Na noite de quarta-feira, 10 de julho de 2024, aconteceu a solenidade de inauguração do polo da Universidade Unijorge, EAD, em Miguel Calmon, no Piemonte da Chapada Diamantina. A solenidade de inauguração aconteceu no Salão de Festas do Colégio Ação, onde irá funcionar a sede do polo. E contou com a participação de representantes da Faculdade Unijorge, representantes do polo de Miguel Calmon, do NTE de Jacobina, professores, dentre outros. A Unijorge é um empreendimento que chega em Miguel Calmon através do Colégio Ação e da doutora Ivana Oliveira, oferecendo oportunidades com diversos cursos de graduação. TV Calmon, estamos aqui ao lado de Ivana Oliveira, doutora em linguística, e falar da vinda da Universidade Unijorge para Miguel Calmon. Boa noite. Boa noite, Jonas. É um prazer primeiro agradecer a presença da TV Calmon aqui na inauguração do nosso polo. E dizer que é um marco para Miguel Calmon trazermos uma universidade de renome no Nordeste, não é? E no Brasil também. A Unijorge, ela é genuinamente baiana. Ela está localizada na cidade de Salvador. E agora nós estamos trazendo para Miguel Calmon esse polo, em parceria com o Colégio Ação. Então, eu tenho vasta experiência na educação superior, em Alagoinha, Salvador e Feira de Santana. Mas chegando recentemente aqui, a Miguel Calmon precisava de colocar uma universidade de qualidade em parceria com o Colégio de Qualidade. Então, o casamento foi assim perfeito com o Colégio Ação, a professora Edna Lima, que há muito tempo aqui em Miguel Calmon, educando crianças e adolescentes e agora também partindo para o nível superior. Então, é uma parceria que só tem que dar certo. Colégio Ação e Unijorge. Estamos aqui com a professora Edna Lima, diretora do Colégio Ação, a mesma que irá falar da parceria da instituição citada com a Universidade Unijorge, o polo agora implantado em Miguel Calmon. Boa noite, professor. Boa noite. Um prazer tê-los aqui na nossa inauguração, né? Inauguração do nosso polo Unijorge, Miguel Calmon, Colégio Ação. Bom, falar de parceria é falar de progresso, de desenvolvimento da educação local, eu diria que também no âmbito regional. E com a chegada da Universidade Unijorge vai fomentar ainda mais a educação da nossa cidade? Com certeza. Inclusive, a Unijorge traz cursos em licenciatura, que são cursos extremamente importantes para a área de educação. Eu vou destacar, sim, alguns cursos, mas os cursos da área de educação, com uma educação especial como licenciatura, e psicopedagogia como licenciatura, que até então eu mesmo conhecia esses cursos apenas como pós-graduação. Então, esses cursos, diante de uma demanda que nós temos hoje na sala de aula, né, nas escolas, de muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, com deficiências. Então, esses cursos vão ajudar bastante. Inclusive, a equipe de colégio Ação hoje já foi convidada a todo mundo a se matricular, a participar e fazer esse curso, porque a gente precisa inovar e a gente precisa aprender mais, para que a gente possa se capacitar e fazer o melhor pelos nossos alunos. Além desses cursos da área de educação, a gente vê, né, nesse folder ele consegue expor para a gente a diversidade de cursos que vai atender ao comércio, atender ao pessoal que trabalha no agronegócio. Então, a Unijorge veio exatamente para ficar nessa parceria com o colégio Ação e veio para proporcionar o melhor para o calmonense e para todo mundo da região. Professor Edna Lima, de início, como tem sido a procura no tocante matrícula por parte de cidadãos de Miguel Calmon? Olha, tem até surpreendido a gente, sabe, porque assim, a gente não começou ainda uma divulgação mais intensa e alguns alunos já chegam aqui no colégio Ação para saber quais são os cursos, quanto custa esses cursos e o que é bem interessante é o valor do curso, sabe? É um valor muito significativo que cabe no orçamento de quem gosta de estudar e poder ter uma universidade que é da Bahia, que você vai ter os mesmos professores dos alunos que fazem os cursos presenciais, né, e a gente sabe da riqueza de quantos alunos de Miguel Calmon hoje fazem a Unijorge, ou já fizeram a Unijorge e são bons profissionais. Então a gente se orgulha em estar trazendo para Miguel Calmon uma universidade que vai poder formar um profissional ainda melhor. Falamos com o Proedna Lima, diretora do Ação, parceria com a Universidade Unijorge. Estamos ao lado de Milton Romão e Kaique Marcelo, ambos representando a Universidade Unijorge, que agora disponibilizará de cursos através de um novo polo na Bahia, desta vez, desta feita, em Miguel Calmon. Fique à vontade para falar desse novo empreendimento agora na nossa querida Miguel Calmon. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos aqui. É um grande prazer estar de volta a essa cidade que, por coincidência, eu já morei aqui, né, uma cidade que me abraçou quando é a primeira vez que eu estive aqui, há muito tempo atrás, e que hoje, atualmente, temos essa honra, essa oportunidade de retornar, trazendo esse empreendimento novo para a cidade, uma nova oportunidade de educação a oferecer tanto à população local como a toda a região, com cursos realmente de grande qualidade, né, com uma metodologia muito avançada, e que vai favorecer muitos aqueles que são pretensos, que desejam fazer um curso superior e não tem oportunidade de fazer uma presencial, uma capital, como foi citado agora há pouco pela nossa parceira Ivana, né, não tem condições de se deslocar para um grande centro. Então, nós estamos trazendo para Miguel Calmon uma gama de cursos que realmente vai atender bem a população, com a grande vantagem que a nossa metodologia de ensino, a qualidade dos nossos cursos é bem, que isto muito bem aceita no mercado de trabalho. Hoje, nós temos a honra de dizer para qualquer pessoa, sem medo de ser feliz, que de dez alunos que saem da Unijorge, estão hoje no mercado de trabalho. Então, isso é importante para a gente citar e frisar como a nossa condição de ensino, a nossa metodologia empregada, os nossos profissionais se empenham em oferecer realmente o melhor da educação no estado da Bahia. Milton, o ensino superior universalizou e chegou também para o interior, e as cidades interioranas, tendo assim a oportunidade agora também de ter cursos distintos. A Unijorge está inovando e eu diria que também renovando. E agora a gente vê de que com jovens tendo essas novas oportunidades de ensino, posteriormente também estarão preparados para o mercado de trabalho. Perfeito, né, o grande lance da educação à distância é essa democracia que ela imprime, né, na sociedade, você, em poucas condições, você que não tem um ensino de qualidade quando se fala de escola pública, né, então você parte da cidade pública, você não acessa porque a classe alta se prepara para tanto, né, então a gente oferecendo essa oportunidade, o jovem aqui da cidade de Miguel Camões, de região, não vai precisar se deslocar porque não tem condição, então ele aqui vai pagar um valor condizente com o curso de primeira linha, né, curso de qualidade, né, e não só vai atender ao jovem, mas também aquelas pessoas que querem melhorar o seu nível de salarial do mercado, fazer um curso superior, um tecnólogo, que é um curso que vai focado na área específica onde o cara deseja trabalhar, né, como gestão escolar, desculpa, gestão hospitalar, logística, então são cursos de dois anos curtos que te dão uma facilidade de crescer dentro do mercado e até abrir outros espaços como concursos públicos, né, que exigem um diploma de curso superior e o tecnólogo atende. Então essas são as grandes vantagens que nós vamos ter para a cidade aqui e não só as graduações, mas também as pós-graduações, que é importante para quem está formado e crescer cada vez mais e ter mais conhecimento de mercado, né, fazendo um curso de MBA ou de uma pós-graduação na área que ela atua. Milton Romão falando para a nossa TV Camão, Kaique Marcelo também, um outro representante da Universidade Unijorge, falar para a população de Miguel Camão, né, desses cursos que serão disponibilizados, a gente falando assim de qualificação profissional e você como jovem vai de fato representar essa classe, eu diria que mais jovem, que precisa, lógico, óbvio, se preparar para o tão concorrido mercado de trabalho, Kaique. Boa noite. Verdade, é verdade. Como o Romão trouxe aqui, né, o ensino EAD, o ensino à distância, ele realmente traz acessibilidade e educação de qualidade para a sociedade local, para a população, principalmente agora o Miguel Camão, abrindo um leque de oportunidades com os cursos que oferecemos hoje. Então são cursos na área de graduação tecnológico, graduação de licenciatura, bacharelado, que te dá condições de se preparar para o mercado de trabalho, você que está aí em busca, né, de ingressar no mercado de trabalho, e para quem já está inserido no mercado de trabalho, te qualifica ainda mais, te dá condições de você alcançar o nível que você ainda não chegou, né, abrir aquela porta que você está aguardando chegar, e que através de um curso de qualidade, um ensino superior, né, uma formação superior, vai te dar condições para que você consiga alcançar um nível mais, né, e te dar uma melhor qualidade de vida. Então é isso que a gente espera para Miguel Camão, é isso que a gente traz através da educação. A educação de qualidade traz, através dela, uma mudança na sociedade local, né, e a responsabilidade da nossa unidade aqui, do nosso polo em Miguel Camão, a Unijorge se responsabiliza socialmente por isso, né, A gente tem esse ímpeto de trazer para onde estamos, né, a cidade que estamos, no interior, da capital, da região metropolitana, a mudança na sociedade local. Para as pessoas que precisam, que querem, que estão buscando, estamos aí de braços abertos para receber todos vocês, nossa estrutura muito bem localizada, muito bem preparada, com a equipe aqui, é, muito bem instruída, para receber todos vocês. Então, hoje a educação à distância dá condições a todos de chegar a um nível maior, né, e é isso que a gente quer trazer para Miguel Camão, né, através dos nossos cursos aí. Então, assim, estamos esperando por vocês, nós também damos as boas-vindas para Miguel Camão, né, e agradecemos o acolhimento, né, todo mundo nos recebeu muito bem, está sendo uma repercussão muito positiva, né, trazendo mais uma opção, né, para a nossa cidade, né, para a cidade de vocês, porque é muito importante ter opções, ter opções de escolha, poder comparar, né, poder ter realmente uma instituição a mais para poder trazer a diferença para a cidade, né, trazer o desenvolvimento. Ok, obrigado, Milton Romão. Muito obrigado, Kaique Marcelo, ambos representando a Universidade Unijorge, falando para a nossa TV Calumão.